Vou estar mostrando um pouquinho do estoque para vocês verem a potência que é esse fornecedor, pessoal. Isso aqui você só vai encontrar em Brusque, tá? Nesse padrão de qualidade, a gente vai ver que vai ter vários tipos de jeans aí em geral. Vou abrir uma bermuda aqui só para vocês terem noção, ó. Tá vendo? Vai com a tag, tudo certinho, fabricação própria. Esse fornecedor, pessoal, tem mais de 20 anos de mercado, tá? Você quer saber um fornecedor de calça jeans de altíssimo nível, altíssimo padrão de qualidade daqui da cidade de Brusque, de Santa Catarina? É sobre isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Nesse vídeo de hoje está muito quente, esse vídeo está pegando fogo porque eu descobri um mega fornecedor de calças jeans em geral que fornece para o Brasil inteiro, que você só vai encontrar ele aqui na cidade de Brusque, Santa Catarina. Se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente seu like, se inscreva no canal porque o canal está crescendo e cada vez mais estamos alcançando empreendedores do Brasil inteiro que desejam entrar no ramo de vendas, tá legal? Se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo! Olá! Tudo bem com você? Muito prazer! Eu sou o Japa, eu sou o assessor de negócios do Ramos de Vendas e esse canal é o canal em busca do melhor preço que nós temos a finalidade de falar sobre empreendedorismo e ensinar você a ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, tá legal? É aqui nesse canal que você vai pegar grandes dicas e conhecer vários fornecedores de confiança para você poder comprar e revender na sua cidade, tá certo pessoal? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aí um mega fornecedor de altíssimo padrão de qualidade da cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina, tá? Que é o coração da moda do sul do país, tá legal? Então essa é a loja Edex, que é um fornecedor bacana que nós vamos conhecer aí um pouco dos produtos de jeans em geral que ele tem para nos mostrar e até mesmo para a gente ver um pouco dessa qualidade e eu tenho certeza que você vai clicar aqui no link da descrição e vai poder ter acesso a esse fornecedor e poder quem sabe fazer grandes compras com eles aí, tá legal pessoal? E é isso aí meus amigos, vamos entrar aqui na Edex, que é um mega fornecedor de jeans em geral, tá certo? Olha só o visual dessa loja pessoal, aqui você pode comprar tanto na porta quanto você pode vir também aí, entrar em contato com o link que eu vou deixar abaixo, tá? E você vai poder comprar a quantidade que você quiser que eles enviam para todo o Brasil, tá legal pessoal? Aqui é um pessoal educado, muito bacana, receptivo, atendeu o canal em busca do melhor preço muito bem, até deu a liberdade para a gente mostrar um pouquinho dos jeans aqui, ó. Eu vou estar mostrando um pouquinho do estoque para vocês verem a potência que é esse fornecedor, pessoal. Isso aqui você só vai encontrar em Brusque, tá? Nesse padrão de qualidade, a gente vai ver que vai ter vários tipos de jeans aí em geral. Vou abrir uma bermuda aqui só para vocês terem noção, ó. Tá vendo? Vai com a tag, tudo certinho, fabricação própria. Esse fornecedor, pessoal, tem mais de 20 anos de mercado, tá? Então ele sabe muito bem o que a moda está pedindo, ele sabe o que o povo quer para estar adquirindo aí os produtos e ter boa saída na sua loja, tá certo? Lembrando que esse fornecedor, ele vende no atacado e vende no varejo, tá certo? Então nós vamos mostrar algumas peças aqui para vocês terem a noção do que vocês vão encontrar. Quando vocês entrarem em contato com eles, pode ter certeza que vai ter esses modelos e muito mais, porque eu não sei qual é a época do ano que você vai estar vendo esse vídeo, então sempre chega novidade, tá? Eles nunca ficam para trás. Então jeans, pessoal, é em geral, tá? Aqui já é um shortinho feminino, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais, eu vou mostrar direitinho, tá vendo? Olha só que fantástico. Eles vendem no atacado, eles entregam no Brasil inteiro, você vai poder comprar que eles mandam por transportadora e chega até você aí com a maior segurança, tá legal? E é isso aí, pessoal. Agora chegou o momento da gente conhecer melhor ainda sobre os jeans da Edex, tá? Que é um dos maiores fornecedores, sem dúvida alguma, aqui da cidade de Brusque, de Santa Catarina, tá legal? E para explicar melhor sobre a qualidade desses jeans, eu chamei nada mais, nada menos do que o Tom. Tudo bom, Tom? Tudo bom, rapaz. Beleza. E essa aqui que é o Gente Boa, que vai explicar para nós um pouquinho aí da qualidade dos jeans da Edex. Vamos lá, meu amigo. Responde para mim, como é que é os jeans masculinos? Fala para mim um pouco sobre as calças masculinas. Japa, as calças nossas, nossas calças masculinas, o que acontece? Vou pegar uma aqui para demonstrar. Diferencial nosso hoje, gente. Toda nossa calça, ela é no fio tinto, ou seja, ela não desbota, tá, gente? E 3 a 4% de elastano. Todos os nossos acessórios, como botão, enfim, zíper, antioxidante, não enferruja, como você tem aquele problema de, às vezes, alguma calça que acaba enferrujando o zíper ou botão, esse problema aí da Edex não tem. E nosso acabamento, gente, 100%, tá? 100%. Esse é o nosso diferencial hoje, rapaz. Muito bom. Fala para a gente um pouquinho sobre as bermudas masculinas também, porque hoje, sem dúvida alguma, é a sensação aí, todo homem gosta de estar comprando, não é verdade? E você, empreendedor, não tem noção, o potencial que é de vender calça jeans. Então, por isso, eu vou deixar aqui na descrição o telefone, o contato aí para vocês entrarem em contato com a Edex para estar, quem sabe, vendendo jeans aí na sua cidade e estar faturando um bom dinheiro, tá certo? Mostra para a gente um pouquinho de bermuda masculina. Bermuda masculina. Outra peça bem diferenciada da nossa hoje, que está um sucesso de venda, é o jeans estonado, gente, né? Está bem alta também no mercado, porém, continua na mesma qualidade da calça, toda peça no fio tinto, não tem o perigo de desbotar, porque também já é pré-lavada. Isso é muito importante, pessoal, porque o jeans confeccionado aqui na região sul do país, com todo respeito, é um jeans de altíssima qualidade, tá certo? Então, quando se falar em Edex, nós estamos falando de qualidade. Então, isso é muito importante frisar, porque todos os nossos, todos os jeans confeccionados aqui pela fábrica Edex, que é fabricação própria, que aliás, é 20 anos de mercado, é jeans de altíssima qualidade, não desbota, e não é aquele jeans que na primeira, segunda lavada aí, já vai estar perdendo cor, tá legal? E nós temos jeans feminino também, Tom? Temos jeans feminino. Pegando esse gancho aí que tu falou, Japa, o que que acontece? O nosso cliente, né, geralmente retorna à nossa loja, por quê? Exatamente por conta da qualidade e porque, assim, realmente, o nosso jeans, ele é um jeans que você vai parar de usar ele, na verdade, quando você enjoar. Porque, na verdade, é um jeans que dura 4, 5 anos aí e a peça fica intacta, ela não tem perigo de desbotar, como a gente falou, também deformar, não é aquela calça que você usa, ela laceia e você depois não consegue mais estar usando porque você gosta de uma calça um pouco mais justa ou algo assim. Tá legal, mostra pra gente um pouco de calça jeans feminina. Feminina. Pra que o nosso público também possa entender, você pode comprar a quantidade que você quiser, tá certo, pessoal? Mas lembrando que o forte é no atacado, tá? Você é atacadiça, você aí que já tem distribuição na sua cidade, até mesmo você que tá começando agora a empreender, você pode comprar 10 peças, 15, 20, 30 e escalando o seu estoque aí, até quem sabe você ter uma grande loja e faturar muito dinheiro com esse produto, porque isso é qualidade, hein, pessoal? Olha só, um diferencial das nossas calças femininas é que todas elas, né, elas vêm com algum acessório, alguma coisa bem diferenciada mesmo. Exemplo dessa calça que eu tenho na mão, gente, olha o detalhe dela, a barra, uma peça bem diferenciada, ela vem com pedraria. Pedraria, o que que acontece? Toda ela cravejada, gente. Ela não vem colada, ela é cravejada. Então a peça bem diferenciada também tem um diferencial do lence que você pode estar usando na calça ou, como tá bem alto, as mulheres estão usando o cabelo também já. Isso. Então é muito bacana também, né? E também a nossa qualidade do jeans feminino é a mesma do masculino. 3 a 4% de elastano toda a peça no fio tinto. E o nosso jeans, gente, é o melhor jeans que tem no mercado hoje, que é o jeans canativa. Então, quem conhece jeans já sabe que realmente o jeans é de qualidade. Exatamente, pessoal. Então, só pra gente já dar uma encerrada aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui sainha e shortinho que com certeza vai fazer a cabeça da mulherada aí e até mesmo você pode estar comprando pra vender no seu serviço, pra vender aí na sua rua, na sua cidade ou até mesmo você que já tem uma boutique poder colocar jeans de altíssima qualidade na sua vitrine, tá legal? Mostra pra gente um pouquinho de shortinho, de sainha. Shorts. Por favor. Olha só, gente. Umas peças bem bacanas, bem diferenciadas. A qualidade do jeans é a mesma das calças, tá, gente? Então, assim, ó. Peças bem diferenciadas pra quem tem estilo e bom gosto, tá? E quem procura a qualidade. Aí a gente trabalha com ele o curto, o meia coxa, né? Ele é um pouquinho mais comprido. Olha o diferencial. Né? E depois também o modelo ciclista, que ele é um pouquinho mais comprido pra quem não gosta de shorts tão curto. Tá, gente? É isso aí, pessoal. Isso aqui é mercadoria pra shopping, tá? Isso aqui é uma qualidade estrondosa. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha deixado com a gente seu like, possa se inscrever também pra fortalecer, porque o nosso intuito é levar você ao conhecimento aí dos melhores fornecedores e fornecedores de confiança, pra que você possa estar comprando na sua cidade e a mercadoria chegar. Pra você que deseja vir até Brusque, fica na Rodovia Antônio Raicon, número 635. É um lugar muito seguro que você vai poder vir de carro com a família, você pode vir de excursões. De qualquer lugar do Brasil, você vai poder chegar até aqui e tá comprando pessoalmente, porque toda a equipe aqui da loja é muito atenciosa. Um pessoal muito lindo, muito educado, que vai fazer você, com toda certeza, sentir a vontade e voltar a comprar mais vezes, tá certo? Então, você que já gostou desse conteúdo, deixa com a gente aí o seu like, bora se inscrever no canal, porque o canal nosso está crescendo. Desde já, eu desejo a todos vocês, empreendedores aí, muito sucesso, bora ganhar dinheiro, bora comprar jeans pra revender, porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte. Gente, tchau, tchau, tudo de bom pra vocês, agradecer a você já pra sucesso sempre. E, gente, nosso diferencial também é a questão, gente, da forma de pagamento. A gente facilita muito na questão de pagamento, então, vem pra EDEX, comprar qualidade, bom preço e pode ter certeza que você vai se tornar um belo empreendedor. Exatamente, Tom. E só lembrando pra você que ficou até agora pra assistir a questão de preço, eu recomendo que você clique no link aqui abaixo, você já vai entrar diretamente no setor de atendimento de venda e aí eles vão te passar os preços totais aí das roupas pra você ter um bom acesso, tá legal? Porque trabalhamos aqui com preço de atacado e preço de varejo, então, por isso, a gente não vai falar preço aqui no vídeo pela questão pra não confundir a cabeça de vocês aí. Mas entre lá na assessoria, eu faço gosto que você entre, clique lá pra conhecer, eles vão te mandar o catálogo de todos os preços e todos os modelos e aí, com toda certeza, você vai fazer um bom negócio. Tudo de bom, pessoal? Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.